Mais aqui a família O que que o senhor vai fazer, pastor Paulo, com essas duas crianças? Nós não vamos batizar, a Bíblia não manda batizar a criança A Bíblia não manda batizar a criança Quem está entendendo, vai também Pastor, não, não Criança não tem pecado E batismo é para a remissão de pecado O que que é isso? Evangelista dizia, vem cá Pastor, lá atrás, vem cá Eita, eu esqueci o nome dele É a minha idade José, Armas É a minha idade que eu me decoro E agora que mandava de posição Tem que deixar de chamar de diabo Para chamar de diabo O que que é a remissão de pecado? Papai e mamãe aqui, olha, das crianças O que que é a remissão de pecado? A remissão de pecado é esse aqui, olha Esse homem, depois que ele deixou de ser uma criança Depois que ele perdeu A inocência E passou a decidir o que era certo e o que era errado Ele começou a pecar E ele pecou, 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 pecou E um dia ele reconheceu Jesus como seu salvador Aceitou Jesus E aí Ele precisou ser batizado Para que os pecados que ele cometeu Desde o dia em que ele passou a entender o certo e o errado Até o dia em que ele reconheceu Jesus Seja redimitou Entendeu o que que é a ameaça? Então o artismo é isso É remissão de pecado Voltou-se os pecados Voltou-se os pecados Que o evangelista Diego cometeu Dentro de quem perdeu A idade da inocência Criança perde a idade da inocência? Perde Aqui, olha Eles sabem o que que eles fazem, essas duas crianças? Não Estão vivendo a idade da inocência Eles não sabem Se você botar o fogo na frente dele Ele não sabe que o fogo queima Se você botar ele no fogão Para a panela quente Ele vai pegar naquela panela quente Porque ele não sabe que o senhor Que aquela panela queima Então ele está na idade da inocência Mas vai chegar um período Em que ele vai saber que fogo Queima Então ele perdeu a idade da inocência Naquele dia em que antes Ele já vai começar a pecar Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então naquele dia em que antes Ele já vai começar a pecar Aí ele vai pecar até o dia Em que ele reconhecer Jesus como seu salvador E o aceitá-lo Então no dia que ele fizer isso Que ele reconhecer Jesus como seu salvador E o aceitá-lo Aí a Bíblia diz que ele tem que ser batizado Aí sim ele tem que ser batizado Mas que ele tem que ser batizado Porque é o batismo dele que vai redimir Esse pecado que ele cometeu Estava sujo Estava sujo E após o batismo Jesus vai tornar Lindo Isso é remissão de pecado Amém? É uma roupa suja que você bota Na máquina de lavar E depois tira E ela está Lindo Você redimiu a sujinha Amém? Traz aqui A Camille Traz a Camille Pega aí Diego A Camille Traga aqui O Heitor Pastor José Carlos Pega o Heitor Pega o Heitor aí Deixa o olho para ele Deixa eu explicar algo aqui Para as mamães Para os papais Vocês não podem Lá na frente Alguém chegar e dizer Olha Vamos fazer o batizado Do Heitor Eu quero ser A madrinha dele Ou o padrinho dele Avança Vocês não podem fazer isso Porque senão Quem vai se prejudicar Não é vocês Quem vai se prejudicar É o Heitor Amém? Então esse ato aqui É o ato fálido Que toda mãe Todo pai Tem que fazer com seu filho Esse é o ato bíblico Esse é válido Porque ele tem base bíblica O do batismo Não tem base bíblica Pode pegar a Bíblia O que é de Gênesis Apocalipse Não tem base bíblica Apesar que agora A nova Bíblia Educatório Vai piorar Vocês estão sabendo O que é nova, né? O Papa Francisco Cancelou a Bíblia Vamos escrever agora Uma nova Bíblia Onde um homem pode casar Com uma mulher Pode casar com uma mulher Onde a criança Pode escolher Ser homem ou mulher Já viu o novo desenho Da Mônica? Vocês não viram? O novo desenho Da Mônica Ela sai do banheiro E os meninos Estão lá E ela tira a toalha E aqui aparece Um pimpinho Na Mônica Isso é século Eu vou botar para vocês Quem está no meu atizado Eu vou botar lá no meu atizado O novo desenho da Mônica Isso é terrível, irmão E vai ficar pior Os desenhos da Mônica Sabe por quê? O novo diretor O filho do que é presidente E agora vai se tornar presidente Ele é dele Ele vive com outro homem A Mônica não é uma mulher A Mônica agora é Não sei o que que ela é Deixa eu dizer A mulher agora Ela tem um pimpinho E sem pimpinho E fez isso Faz cair com o pimpinho Da Mônica Deixa eu fazer uma pergunta Onde vai parar Nossas crianças? Cuidado com as suas crianças Veja o que que eles vão assistir Não deixem eles assistir Esse desenho da Mônica Porque, ó O que que a televisão faz? Trabalha onde? No subconsciente Do ser humano A televisão trabalha No subconsciente Da nossa experiência E isso é terrível Assustado Vou postar Eu já postei Hoje eu vou levar Por cada grupo E eu vou postar No meu estado Então quem está lá No meu grupo Do WhatsApp Vai ver Se o que eu estou falando É real Levante Levanta a mão pra cá Igreja Pai Levanta o dia Apresentamos a ti Leitor Apresentamos a ti A tua filha Que aqui está Senhor A Camille Que o Senhor Receba Assim como teu filho Jesus foi levantado Ao tempo E apresentado a ti E o consagre Que eles cresçam Na tua proteção Na tua graça Que eles cresçam Diante do teu amor Pelo teu nome santo Vive verdadeiro Em nome de Jesus Amém Pronto 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 Pra mim Eu vou apelar Mas eu não Esse é também Cadê as palavras Pra Jesus Já vou se dar Já vou se dar Toda igreja um pé Toda igreja um pé Quarta-feira que vem Cuidação de graça E na próxima Nós vamos começar Uma nova campanha E eu vou estar Anunciando o tema Amém 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 Tem alguém que está afastado Eu vou usar outra palavra Tem alguém que está desviado Do evangelho Aqui esta noite Tem alguém desviado Não Graças a Deus Eu vou ligar com você Permaneça o que Amém Tem alguém que mora Passeirando aqui Deixando ele Não Que está de carro E quem está de carro Mora por aqui E está sozinho Só com a esposa Tem alguém De carro aqui Que está só com a esposa Aparece em mim Marcelo Você faz um favor pra mim Quer se abençoar Marcelo Quer Essa senhora Hoje Eu paguei um Ubi Pra ela vir pra cá Pro culto Essa prática dele De modo aqui Ela entrou em contato Com o Nipe De oração Orelha Dispastou Eu quero ir pro culto Eu estou precisando Eu falei pra ela Pegue um Ubi Que eu pago Eu paguei 20 reais E eu falei pra ela Eu vou arrumar alguém Pra me levar Pra Deus abençoar essa pessoa Olha quem vai levar A senhora Viu Marcelo Depois você vai contar O testemunho Tá bom É pra contar Deus A gente tem que fazer Isso A mãe Estava precisando Eu acredito Que ela vai ser Abençoada Não vai embora Sem pegar nada Não Vou fazer questão De jogar água Numa senhora Vãozinha assim Vãozinha assim Glória a Deus O que você vai fazer Com a água Fazer o que Deus Com a cadeia o coração Tá bom Se sentir igual Você não quer Maia o cabelo não Não faz outra coisa Mole o corpo Mole a roupa Mole o braço Mole o rosto Tá bom Pai Santo Agradecemos a ti Por essa noite Por essa campanha De sete quarta-feira Pela vida Do presbítero maico Pela vida De cada presbítero De cada pastor De cada bispa De cada ministério De cada membro De cada ofertante Que o Senhor Abençoe Marcelo Que vai levar A irmã em casa Ó Senhor Esse arco Que o Senhor Me retribui Com essa tua palavra Diz Que se dermos Um copo de água Já estamos ali Abençoado Imagina o mato mesmo Que os irmãos Abençoaram De uma forma tremenda Esta água Os teus céus Vão tocar nela Todas essas bacilhas Que estão em cima Da mesa Essa peça de roupa Essa fotografia Esse documento Essa chave E derramar Tua bênção Em nome de Jesus Amém Assim ó Pelo amor de Deus A graça É comunhada O Espírito Santo A doce presença Do amado Jesus Esteja sobrevendo De cada um de vós Aqui agora Para todos Sempre Todo domingo Amém Vai encerrar Deus abençoa Todo Toca na água Deixa Deus te abençoar